Desde o início do mês de dezembro, a Polícia Militar tem intensificado as ações de combate ao crime em Soretama. É que vários homicídios ocorreram na cidade nos últimos meses, a maioria ligados à disputa pelo controle do tráfico de drogas. Nas últimas semanas a gente tem realizado várias prisões importantes para controlar o tráfico de drogas no município. Nós tivemos a prisão de cinco integrantes de uma mesma gangue, em dias separados, mas nas últimas semanas tivemos a prisão do Geilson Carvalho Alves, que era um dos mandantes, um dos responsáveis pelo tráfico de drogas, na gangue do Larinho, do Erics, da Silva Ferreira e do André Ferreira Nobre, além de dois menores também faziam parte dessa gangue. Com a prisão desses indivíduos, a gangue do Menor Jairo tentava tomar o tráfico de drogas no município de Soretama. Só que, no dia de segunda-feira, antes de ontem, foram presos por essa equipe da Força Tática de Soretama. Foram presos o Menor Jairo, que era o líder dessa gangue, e o Alex Bola 8, que era o seu parceiro. E, inclusive, essas brigas de gangue estão relacionadas com as últimas tentativas de homicídio e homicídios que houveram lá no município. Um grupo de ações táticas da PM que havia sido extinto na cidade foi recomposto e voltou a atuar com mais força contra os criminosos. Resultado, foram várias prisões aliadas a abordagens em bares e pontos conhecidos de atuação da bandidagem. Esses confrontos eram justamente para quem tentava tomar o tráfico de drogas lá em Soretama. Com essa prisão dos responsáveis por esses incidentes, a gente acredita, sim, que vai dar uma tranquilizada e vai dar uma amenizada nessa situação de roubos também. Roubos, furtos, que também eram utilizados, que também tinham um fim de financiar o tráfico de drogas. Em Soretama, é cada vez mais comum a participação de menores no crime. Alguns deles chegam a chefiar o tráfico de drogas e são autores de homicídios. O tenente da Polícia Militar reforçou a importância da participação da comunidade para melhorar a sensação de segurança dos moradores. Então, a polícia não consegue fazer o trabalho sem a ajuda da população. A população tem que cobrar, é certa em cobrar a Polícia Militar. E a gente faz um trabalho em conjunto. A gente não consegue saber de um crime se a população não informar. Então, o que a gente pede para a população? Tem conhecimento de algum fato, de algum incidente? Informe a Polícia Militar. Pelo 190 ou pelo 181, que é o disco de denúncia, você não precisa se identificar. É importante ressaltar também que esse trabalho das prisões foram feitos em conjunto com a Polícia Civil, lá em Soretama. Na figura do Dr. Gleitson, do investigador Romo, foram peças fundamentais também nessas prisões. A gente agradece também a participação da Polícia Civil, mas a participação da população também é de suma importância, porque a gente toma muito conhecimento das informações que eles passam para nós. Nós ouvimos todas as indicações, temos nossas limitações, claro, mas a gente tenta sempre trabalhar em pró da população.